O governador Eduardo Leite e secretários de Estado foram à Assembleia Legislativa para entregar o pedido de convocação extraordinária dos deputados estaduais para a votação em regime de urgência dos novos projetos da Reforma RS. As propostas do governo do Estado alteram as estruturas de carreiras e também da previdência dos servidores públicos do Rio Grande do Sul. Ao presidente da Assembleia Legislativa, Leite disse que os projetos sofreram alterações que foram sugeridas pelos parlamentares em discussões que ocorreram nas últimas semanas. Nos sete projetos que restaram a serem votados da Reforma RS, as alterações consistem principalmente no projeto de lei do magistério, que está prevendo aquilo que nós já apresentamos, os 12,84% com repercussão em toda a tabela. Isso vai significar que professores que hoje no Rio Grande do Sul receberão, se nada for feito, R$ 2.886,00, passem a ganhar R$ 3.030,00. O governo decidiu aumentar os valores pagos a bombeiros e policiais militares em comparação à proposta de reforma apresentada ano passado. Um soldado nível 1, por exemplo, que teria subsídio de R$ 6.200,00, passará a ganhar R$ 6.700,00. O pacote de medidas entregue à Assembleia mantém as alíquotas previdenciárias previstas para os militares, de 7,5% a 22%, exatamente as mesmas alíquotas aprovadas para os servidores civis em dezembro. Agora é com a Assembleia Legislativa tomar a decisão de enfrentar este tema. Nós entendemos que servidores civis e militares devem pagar a mesma alíquota. A expectativa dos deputados é que os projetos comecem a ser votados a partir da próxima segunda-feira em sessões extraordinárias. E a nossa expectativa então é nós vencermos isso até o final da convocação que será no dia 31, sexta-feira. Iniciamos na segunda-feira e vamos procurar encerrar no tempo que foi solicitada a convocação, que é no dia 31 de janeiro.